Vamos lá, acho que esse carro aqui não tá querendo que eu faça o vídeo, porque é a terceira vez que eu Que eu começo o vídeo aqui e alguma coisa acontece, esse carro tem dois bloqueadores, eu tava fazendo um vídeo e ele bloqueou Agora eu tava fazendo de novo e ele entrou uma ligação do cliente, o celular tava aqui dentro Mas vamos lá, bora lá, se ele parar agora eu vou fazer sem o carro tá ligado mesmo Aqui nós fizemos um kit Sportage, modelo que vai de 2011 até 2016 A gente fez aqui a instalação de uma multimídia DAC Vert 8 com 4GB de RAM, 64GB de memória Modelo Tesla, modelo Tesla quer dizer que ela tem a tela vertical É uma tela KeyLED de 9.7 polegadas, ó Pode olhar de qualquer angulação que a tela tem IPS Ou seja, de qualquer ângulo que você olhar, ela não oscila a imagem, não fica escura, não fica com a imagem manchada Fica tudo em perfeitas condições, tá Quando você instala a tela Tesla, o botão do pisca alerta muda aqui, ó Ele já vem junto com a moldura, tá O carro morreu, vai continuar desligado, que eu não vou parar o vídeo agora É... tudo sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação no carro Mantém todos os comandos de volante funcionando Lembrando que esse carro, se ele tiver subwoofer original, muda o chicote Esse daqui no caso não tinha, tá Mas se ele tiver o subwoofer original, vai continuar funcionando normalmente A gente tem o chicote pra todas as versões da Sportage, tá O kit já vem com a moldura, tela, chicote, antena, câmera de ré, câmera frontal Esse carro tava com uma câmera de ré instalada na parte de baixo do para-choque A gente nem regulou ainda a câmera, ó Mas nós passamos ela pra tampa, tá Desengatou, vai entrar a câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos E depois ela volta automaticamente Pra última função que você tava utilizando Lembrando que esse carro aqui, o sensor de estacionamento não integra com a tela, tá Porque ele não tá enredicando a parte do sensor de estacionamento Beleza Aqui a gente tem uma central No mesmo molde das outras O que muda é a posição da tela Normalmente é uma tela horizontal E aqui é uma tela vertical Modelo Tesla, que nem eu falei Em alguns carros ela fica legal Como aqui fica legal porque ela fica integrada no painel, tá vendo Tem carro que a tela sai pra fora do painel Aí eu particularmente já não curto muito A gente tá fazendo mais um carro ali Uma Outlander Que também é um modelo Tesla Na Outlander ela fica bem legal também Porque ela fica certinha no painel Não sobra nada nem pra um lado nem pra outro Tá bom? Aqui também ficou bem legal porque ela integrou certinho com o painel Ela não tá saindo pra fora, nada Ficou bem bacana Tá? Mais importante de tudo Tudo 100% plug and play Não cortou o fio, não fez nenhuma adaptação no carro Manteve todos os chicotes originais do carro intactos Tá? Esse caso aqui não é um carro que tá em garantia Mas se tivesse em garantia não afetaria em nada Uma vez que não foi mexido em nada original do carro Sistema Android Essa central ela conta com Apple CarPlay e Android Auto Através do T-Link de 5ª geração Lembrando CarPlay com fio ou sem fio Android Auto com fio Tá? Ah Roberto Mas vamos entrar naquele debate Android Auto sem fio Galera Ele faz Android Auto sem fio em alguns modelos de celulares A gente não promete Porque não são todos E eu não tenho uma lista de celular Então depende muito de você conectar o celular e testar Se você conectar, testar e ele funcionar Show de bola Você não vai pagar nada mais por isso Se ele não funcionar vai estar exatamente dentro do que a gente prometeu Central já vem com vários aplicativos instalados Ela tem rádio AMFM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem pegar no smartphone Consegue baixar a agenda de telefone E também consegue reproduzir arquivos de áudio via Bluetooth Reprodutor de música e vídeo GPS offline Tá? A gente tem aqui também Já vários aplicativos que vem na central YouTube Aze Spotify Netflix A Play TV Que é a TV online Aqui a gente tem Google Maps GPS offline Você tem também a Disney+, enfim E aqui é uma central com o sistema Android É como se você tivesse um smartphone No painel do seu carro Comprou a central você vai configurar a sua Play Store Vai entrar lá com o seu Gmail e com a sua senha Ele vai permitir que você atualize os aplicativos já existentes na central E ao mesmo tempo baixe novos aplicativos E é muito importante que uma vez por mês você faça essa atualização dos aplicativos Para que você possa sempre ter a central sempre funcionando de forma correta De forma ordeira Sem nenhuma dificuldade Sem nenhum travamento Enfim Sem nenhum defeito Tá ok? A central Ela conta Também Com O DSP Que é o processador digital de áudio Ela tem um DSP bem Elaborado Que vai Te ajudar A manter a qualidade de som Aliás Perdão Desculpa Entrei aqui errado Ela vai te ajudar A Não só A manter a qualidade de som Mas também É Como se diz Equalizar o som de acordo com o seu gosto Para que você dê a ele Que ele tenha a qualidade Grave Agudo Do jeito que você quer Você pode equalizar De qualquer forma Tá? Ou Você pode Colocar já O Um pré-determinado Ah Quero aqui o rock Ele já vai São 42 bandas de equalização Deixa eu colocar aqui o rock novamente 42 bandas de equalização E aí você vai ter um som de acordo com o seu gosto Corte de frequência Saída sub Dá para você ligar tudo direto na tela da central Ela também faz o multitela Que é a divisão de tela Diferentemente das outras Como é que funciona Essa daqui você segura o aplicativo Arrasta ele para cima E para baixo Então você pode deixar por exemplo Eu vou pôr o Waze na parte de cima Aqui está o Waze na parte de cima Ele vai demorar para abrir Porque a gente está embaixo de uma estrutura metálica aqui E o rádio na parte de baixo Então eu consigo fazer o multitela nela também Beleza? Mais uma vez Reforçando tudo isso Sem cortar nenhum fio Sem fazer nenhuma adaptação Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco O WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Então é isso aí galera Qualquer dúvida é só chamar Valeu! E aí Tchau, tchau.